Fala aí galera, Hayashi aqui o Zão pra vocês, mais um vídeo gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, um vídeo mais rápido do que o tradicional, mas pra passar uma informação bastante importante, como vocês viram aí pelo título, já dá pra liberar as 3 novas armas que eram pra chegar apenas no meio da temporada 1 dentro desses jogos. Vocês sabem que a gente já teve a introdução aí da Mach 10 e da Gross através do passo de batalha, e na famosa atualização de meio de temporada, já estava prevista pra chegar a Street Sweeper, que é pra ser a striker desse jogo, uma shotgun totalmente automática, e duas armas milis, o Sledgehammer, que seria a Marreta, e a Wakizashi, que é uma katana. Mas por uma espécie de bug, acredito eu, ou erro deles, já tá dando pra liberar, e é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês. Antes de só, eu tenho uma palavrinha rápida do nosso patrocinador, que é a Kaspersky. Já falei sobre eles aqui em outros vídeos pra vocês, é o antivírus mais premiado de todo mundo, que agora possui um modo gamer, então pra vocês aí que gostam de jogar, e ainda manter o seu PC protegido, sem afetar a performance, e sem ser interrompido durante a jogatina com pop-ups e derivados, o antivírus da Kaspersky, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção pra vocês. Eu utilizo, recomendo totalmente, eles já são meus parceiros aí, há alguns meses já, desde as lives, agora aqui também no YouTube, e usando o meu link aqui na descrição, e o meu código de desconto, que também tá na descrição, que é Kaspersky, tudo junto, você ganha um desconto absurdo, de R$245 vai para R$19,49, então corram, aproveitem, porque eu não sei até quando que essa promoção vai continuar, certo? Agora vamos falar sobre as novas armas. De fundo vocês já estão vendo o gameplay com a Striker, né, com a Street Sweeper, que é então a Shotgun, e pra liberar ela não é muito difícil, e existem algumas regras que você vai ter que seguir. Vale ressaltar que, como isso não era pra estar acontecendo ainda, né, essas armas eram pra chegar só lá pra meio de janeiro, final de janeiro ou algo assim, pode ser que a qualquer momento eles retirem elas do jogo. Então talvez você veja esse vídeo e já não dê mais pra liberar, mas de momento, tá dando. Caso isso mude, eu vou colocar um comentário aqui abaixo e deixar ele fixado pra vocês. A principal regra é, você vai precisar liberar pelo Warzone, não dá pra liberar elas por dentro do Cold War, tem que ser no Warzone. No caso da Street Sweeper, a challenge é você pegar 3 kills em sequência sem morrer, em 15 partidas diferentes, com uma Shotgun do Cold War. Não pode ser uma Shotgun do MW, tem que ser ou a Hauer 77 ou a Galo S12, que são as duas Shotguns do Cold War. Obviamente, eu recomendo vocês fazerem isso dentro do modo SAC, já que lá você pode escolher o seu loadout e ficar respawnando quantas vezes você quiser. Uma coisa interessante é que você pode apenas derrubar o cara e finalizar com a Shotgun que a kill conta. Mas como eu falei, tem que ser em 15 partidas diferentes. No meu caso, funcionou depois de 12 partidas, pra ser bem sincero, mas o número oficial aí é 15 realmente, então eu recomendo vocês fazerem no mínimo isso. Mas claro, se já liberar com 12, show de bola. Porém, infelizmente, pra mim deu um outro bug que a arma não liberou no Warzone, porque teoricamente quando você liberar essas armas, é pra você poder usar elas tanto no Warzone quanto no próprio Cold War. Você não consegue fazer a challenge no Cold War, mas uma vez que você liberar elas pelo Warzone, elas ficam liberadas pra você usar tanto no Cold War quanto no Warzone. Como vocês estão vendo, eu usando ela aí de fundo no Cold War. Mas pra mim, a arma não apareceu no Warzone, infelizmente, o que é bem triste, porque eu tava bem animado pra testá-la por lá pra ver, né? Vocês sabem que Shotguns são sempre perigosas no Warzone, ainda mais essa que é totalmente automática. E olhando online, eu vi que muitas pessoas também fizeram e não receberam, enquanto outras fizeram e receberam tanto no Warzone quanto no Cold War. Então, parece ser um pouco de sorte. Como eu falei, não era pra isso já estar acontecendo, então certamente vão ter vários bugs. Mas eu recomendaria vocês estarem aproveitando enquanto ainda dá tempo. Sobre a arma, né? Pelo que eu pude testar dela no Cold War, ela me pareceu ser decente, tá? Ela é boa, pelo menos de início, né? Talvez com todos os attachments equipados, os melhores attachments, ela se torna ótima. Só que ela tem um grande ponto fraco, que vocês já devem talvez ter notado pela gameplay, que ela é muito lenta pra recarregar. O seu personagem coloca uma munição por vez e a animação é longa, então você vai levar muito tempo pra recarregar o paint por completo, né? Você vai ter que saber gerenciar muito bem a munição durante a gameplay, pra você não ser pego desprevenido e acabar ficando sem bala. E ela não tem um carregador rápido. Os dois únicos carregadores disponíveis pra ela, pelo menos por enquanto, né? São um que aumenta em 3 a capacidade dela, então ela tem 12 e vai pra 15, e outro que aumenta em 6, que de 12 vai pra 18. Mas você não recarrega mais rápido, pelo contrário, na verdade você demora mais, já que você tem que colocar mais munição lá dentro e você vai estar sempre colocando uma por uma. Existe a chance de, de repente, quando chegar a época de lançamento oficial, a gente ver mais carregadores aparecendo ali, mas não parece ser o caso, porque nas outras categorias de attachments já estão todos os attachments lá, então acho que essa já é a seleção final que a gente vai ter disponível. Pra galera que gosta de camuflagem, sim, já está dando pra pegar camuflagem com elas também, então você já pode ir atrás disso caso você queira. E quanto às outras duas armas, né, que são as armas melee, dá pra você liberar também. Eu não sei se tá rolando esse bug de você liberar pro Cold War e não aparecer no Warzone, eu não tentei liberar elas pra ser bem sincero. Mas, vamos lá, pra você liberar a marreta, né, o Sledgehammer, você precisa fazer Double Kill com a faca de combate em 15 partidas diferentes. Tem que ser no Warzone, não pode ser no multiplayer do Cold War e tem que ser com a faca de combate do Cold War, tá? Se você usar a faca de combate ou qualquer outra arma melee do Modern Warfare, não vai contar. Você tem que usar a faca de combate do Cold War, fazer Double Kills em 15 partidas diferentes e aí você libera. Então, é difícil, Double Kill, pra quem não sabe, é fazer duas kills em sequência rápido. O que eu recomendaria pra vocês é derrubar dois caras que estão próximos com a sua arma normal e aí você vai lá e finaliza eles na faquinha. Mas, ainda assim, não é molezinha, não. E no caso da Wakizashi, que seria a Katana, você precisa também da faca de combate do Cold War, só que dessa vez pra fazer duas finalizações em 10 partidas diferentes. Aí, nesse caso, não precisam ser duas finalizações super rápido ou coisa assim, você pode fazer uma no começo da partida, uma no final, que seja. Desde que você faça duas finalizações usando a faca de combate, né, com ela na mão, você completa a challenge em 10 partidas diferentes. Então, novamente, derruba o cara, vai ali atrás dele e faz a execução. Então, de momento, é assim que tá funcionando. Boa sorte pra quem for tentar pra conseguir liberar elas pro Warzone, porque pra mim não deu certo e foi bem triste. E, novamente, pode ser que a qualquer momento eles retirem isso, mas eu acho que não. Eu acho que eles só vão aceitar o fato de que já tá aí um monte de gente com as armas e vão liberar pra geral em breve, né. No caso, vão deixar a challenge pública e fazer com que você possa completar ela até no Cold War ou algo assim. Mas, enfim, comentem aí abaixo o que vocês acharem a respeito, testem aí no jogo de vocês. E se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho pra não perder os próximos. E, claro, dá uma olhada no link aqui abaixo na descrição da Kaspersky. Recomendo de verdade, você não vai se arrepender. Eu uso o meu código de desconto aí que você vai pagar bem barato no melhor antivírus do mercado, certo? Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.